Fala, pessoal! Nessa quarta tem Mundo no Campus e você vai conferir um pouco mais sobre a Semana da Moda, evento em que os alunos do curso desfilaram e apresentaram seus próprios projetos. Também falaremos do aluno comemorativo dos 50 anos da Engenharia Elétrica da Unifor, realizado pela primeira turma do curso. Tudo isso e muito mais você acompanha no canal do YouTube da TV Unifor e no 14 da Multiplay.